Oi amigo, oi amiga, aqui é G-Santos. Bom, começando o programa de hoje, eu quero já, eu sou assim, G-Santos mostra a realidade do A Quinto E. Ainda mais que nós temos correspondentes dos quatro cantos da Bahia. Vamos mostrar agora em Mucambo, em Itaparica, em Itaparica aqui, próximo de Salvador, o povo tá reclamando, viu? Ó, as autoridades aí de Itaparica, presta bem atenção, hein? As imagens vão mostrar esse, esse, eu não vou falar rua, Esse local que precisa ser pavimentado, e o povão tá pagando IPTU. Ô, autoridade, eu não tô dizendo nada, eu só tô mostrando, hein? Mostra as imagens de Itaparica, lá em Mucambo. As imagens, por favor. As imagens de Itaparica, lá em Mucambo. Bom, o senhor e a senhora que vai tirar suas conclusões, que embora em Itaparica, presta bem atenção, O Zap tá aparecendo aí em cima, manda mais vídeos, e também as outras pessoas que moram em outras localidades, querem denunciar, mostra a realidade, tá bom? Já santos Deus.